O Partido Socialista está de visita ao Conselho do Porto de Mesa, um dos conselhos atingidos no início do mês de novembro por um antimpério, causou imensos prejuízos. Causou aqui no Conselho do Porto de Mesa, em São Vicente, Santana, também numa parte de Machico e no Porto Santo. E o que sentimos da parte do Governo Regional, que tem a responsabilidade de ajudar as pessoas num momento difícil como este, o que sentimos é que da parte do Governo Regional a ajuda tem sido muito pouca ou nenhuma. E não existe um plano de ajuda aos madeirenses que tiveram esta infelicidade por causa do tempo e da forma como, nesses dias, a precipitação foi bastante intensiva. E por isso o Partido Socialista, na próxima terça-feira, dará entrada na Assembleia Regional de uma proposta para o orçamento retificativo, de forma a que exista uma verba de 5 milhões de euros para ajudar aqueles que perderam tudo e para ajudar as famílias que perderam casas, terrenos, os seus bens materiais e que necessitam deste apoio do Governo, porque nós temos que ter a noção que é necessário uma mudança no comportamento do Governo Regional. E essa mudança tem que ser no sentido da solidariedade para com aqueles que precisam em momentos de catástrofe. E nós queremos, com esta alteração ao orçamento retificativo, colocar esses 5 milhões de euros à disposição, 5 milhões de euros, perdão, à disposição do povo do Porto Neste, de São Vicente, de Santana, Machique e Porto Santo. E, por outro lado, também não se percebe a atitude do Governo da República, que já quando foi os incêndios em julho do correntano, não vimos uma palavra de solidariedade e não vimos também apoios para resolver os problemas dos madeirenses. Tivemos agora no Algarve também um tofão que atingiu lá muitas casas e famílias, e o que é certo é que o Governo da República imediatamente se dispôs a ajudar essas famílias. Agora olhamos para o caso da Madeira. Foram os incêndios no mês de julho e o Governo da República ignorou a Madeira. Foi agora estas intempéries e o Governo da República continuou a ignorar a região autónoma da Madeira em matéria de apoios. E o que assistimos do outro lado é que no continente, já um mês depois, já havia apoios, quando foi os incêndios e no próprio mês de novembro, quando existiu esse tofão no Algarve, já existiu apoios do Governo da República. E, portanto, nós entendemos que o Governo da República também tem responsabilidades por desastres naturais que acontecem na região autónoma da Madeira. Foi assim, 20 de fevereiro de 2010, com o Governo do Partido Socialista, que prontamente veio à Madeira, prontamente disponibilizou verbas, prontamente criou uma lei de meios para ajudar os madeirenses. E queremos da parte do Governo da República e da parte do Governo Regional que existe essa solidariedade que existiu na altura por parte do Governo do Partido Socialista em relação a estes dois casos, quer o caso dos incêndios, quer o caso das intempéries do início do mês de novembro. E é por isso que avançaremos com essa proposta na Assembleia Regional, a quando da discussão do orçamento retificativo na próxima terça-feira, para que exista um envelope financeiro de 5 milhões de euros para ajudar as famílias que perderam tudo nestas intempéries. Onde é que o Governo Regional vai buscar esse primeiro índio? O que é que tem de fazer para ir buscar 5 milhões de euros? O Governo Regional tem sempre uma rubrica de salvaguarda para este tipo de casos. Mas mesmo que não tivesse, dou o exemplo a semana passada, uma resolução do Governo, pega em 4 milhões de euros e enfia mais uma vez na Marina do Lugado Baixo. Eu julgo que a Marina do Lugado Baixo não é uma prioridade para os madeirenses. Estes casos sim, casos de aflição e casos de intempéries, são prioridade para o Governo. E é fácil o Governo Regional utilizar esses recursos financeiros a ajudar as famílias e empresas que perderam muito nestas intempéries, em vez de enfiar na Marina do Lugado Baixo. Isto é título de exemplo, mas temos o exemplo do Jornal da Madeira, em que o ano passado foram perto de 5 milhões de euros para o Jornal da Madeira. Este ano o Governo Regional propõe-se a gastar outra vez mais de 3 milhões de euros no Jornal da Madeira e nós naturalmente discordamos desta política, em que o que é importante, para aquilo que é importante não há dinheiro e para aquilo que não é importante há sempre dinheiro.